Só com o travessão. Ok. 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 Eu vou criar uma conta aqui para comprar todas as skins que tem nessa conta. Todas as skins que aparecerem. Vamos dar uma melhoradinha nela, abrindo caixa. Mas primeiro deixo aqui. É sobre isso. Já volto. Eu queria ir a conta. Eu não vou comprar todas as skins que tiverem nela. Vou resgatar a história. Vou pegar esta aqui. Eu vou ganhar uns braços. Vou pegar as skins deles. Então. Volto quando tiver isso. Agora eu vou abrir aqui. Essa caixa. Vou pegar a Nita. Vou pegar a box. Agora eu vou pegar essa box. Agora eu vou pegar essa box. Agora eu vou pegar o coach. E pronto. Vou pegar essas recompensas aqui. Eu vou pegar outra aí. E agora eu vou pegar essa caixa. Er lan, que vai agora. Ó, Fênix Eu não vou ver o nome Ela veio Vou pegar isso daqui Minha cama eu vou pegar Eu já volto para o link Eu vou ver um vídeo para Aparecer mais uma skin Pronto, já mudou Minha loja Vou pegar esse daqui Tem essa skin Eu vou pegar Essa conta devia se chamar Skins Mas eu decidi colocar Tem essa skin Eu vou pegar Eu vou pegar aqui frio, deixa eu ver agora não, nossa, só tem essas skins eu não vou comprar aqui isso aqui, não isso ainda é muita, não tem skin, tem tem skin, agora não tem tem skin direito, legal um pouco não um pouco rosa não, pene não muito bonitinho agora eu vou pegar os browners e aí pã agora eu vou pegar os skin depois que eu apareci mais que daqui 6 horas eu vou encontrar ela tchau